Música Como é que é pessoal daqui Nébor23 e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pois é malta a espera terminou e modo carreira está de volta Segunda temporada mais de 350 pessoas votaram e decidiram Manchester United será a minha nova equipa aqui no modo carreira Muito obrigado a todos pelo apoio que têm dado ao canal Passem no último vídeo do canal malta no pack opening de Ouro 1 do Foot Champions Ok malta para deixarem lá o vosso apoio É muito importante para o canal e para mim que todas as séries tenham um feedback idêntico Passem lá nesse último vídeo Estamos aqui para FIFA 17 modo carreira E eu conto com vocês para dar o mesmo apoio que deram na temporada passada com o Benfica Ok malta posso contar com vocês Eu sei que sim Vamos tentar chegar aos 300 likes neste vídeo Conto com o vosso apoio desse lado E vamos então começar com a nossa carreira Bora A oferta de contrato aqui está a malta Manchester United Eu vou aceitar a proposta Vamos para o segundo ano no nosso modo carreira Esta é a segunda temporada A equipa que eu fiz com o Benfica vai continuar como está E vamos então começar aqui o nosso novo modo carreira E tentar conquistar o tão desejado título da Premier League Que já foge há 3 épocas ao Manchester United Se José Mourinho não conseguiu conquistar a liga este ano Vai para 4 épocas Desde que Alex Ferguson saiu O United ainda não conseguiu conquistar nenhum título da Premier League Vocês sabem que eu gosto muito do Manchester United E portanto vou ajudar E conto com o vosso apoio desse lado Para conseguimos conquistar esta Premier League Precisam de mim e precisam de vocês Aí desse lado para ganhar Vamos aceitar a proposta E vamos para a nossa segunda temporada de modo carreira Bora Equipa, novas caras, novas ideias Malta, eu vou utilizar o 3-5-2 como formação Ok malta, esta é a minha formação preferida E eu no Benfica não podia fazê-lo Não fazia muito sentido Mas aqui no United eu vou ter a liberdade Para fazer aquilo que eu mais gosto no modo carreira Vou utilizar aqui o 3-5-2 Não serão estes os jogadores que eu vou utilizar Como é óbvio, vou já mostrar os jogadores que eu quero Vou pedir a vocês também que deixem nos comentários Algumas sugestões dos jogadores para eu contratar Eu vou dar-vos a dica de mais ou menos dos jogadores que eu quero Ok? Dos jogadores que eu preciso neste plantel Como vocês vão ver agora Aqui nas instruções Eu vou tentar defender com 5 Ok? Com 5 defesas O Luke Shaw vai atacar e vai defender Como podem ver ali Recuperar posição defensiva E ficar na ala Tal como o Lingard Ok? Vou precisar de 2 jogadores laterais Com muita resistência Ok? Começando pela defesa Eu gostava muito de ter o que é Lini Na minha equipa Como podem ver ali Tem 90 de defesa E agressividade 88 Interseções 88 É um jogador com 87 de força Portanto era ideal para a nossa equipa Era ideal para o nosso plantel Só estou a pensar em contratar 2 defesas Ok? Malta, vou também dizer-vos quem é que eu quero vender Com quem é que eu não conto este ano neste plantel Jonathan Tata tem 1,94m E é um jogador que tem muita força É uma defesa central com muita força Eu já estive a ver no sofifa.com E é um jogador que me interessa bastante Vou aqui inquirir pelo Jonathan Tata Porque não se sabe absolutamente nada sobre ele Depois temos aqui o Steven Zonzi Já para médio defensivo Ok? Para suplente do Fellaini Ou para jogar no 11 titular E o Fellaini ser o seu suplente Não sei ainda Mas o Steven Zonzi tem 90 de força E 87 de resistência E ainda agressividade 87 também Interseções de 86 Corta em pé 86 Será um jogador essencial na nossa equipa Ok? Steven Zonzi seria uma excelente contratação Também para o nosso plantel E adapta-se perfeitamente Ao tipo de jogo que eu quero Aqui no Manchester United Vim mesmo para mudar completamente O Manchester United E atacar o título da liga inglesa Não há outra hipótese esta época Comigo é para ganhar E com o vosso apoio Tenho a certeza que será bem mais fácil André Gomes Seria um jogador que no nosso meio campo Seria perfeito Controle de bola de 92 Passo curto de 88 Dribble 88 Divisão de 87 É o jogador ideal Para jogar ali ao lado do Pogba Vou inquirir Não sei quanto é que o Barcelona Quer por ele Mas era excelente Se conseguíssemos trazer o André Gomes Para a nossa equipa Era mesmo muito bom O jogador que vocês mais pediram No modo de carreira Com o Benfica Pessoal Renato Sanches É possível para a nossa equipa Do Manchester United E adapta-se perfeitamente Ao estilo de jogo que eu quero Nesta equipa Resistência de 97 Agressividade de 90 Equilíbrio 89 O homem joga que se farta É um excelente Excelente jogador Para o nosso meio campo E eu quero levar O Renato Sanches Para então finalizar O nosso meio campo Temos aqui Kyle Walker Que é um jogador Que é defesa de direito A sua posição de origem É defesa de direito Mas como vocês sabem Eu quero Um defesa de direito E um médio de direito Ao mesmo tempo Num só jogador Kyle Walker É um jogador Com 91 de pace Se não me engano E é um jogador Com bastante resistência Portanto Seria ideal E até em inglês Iamos colocar Um jogador em inglês No nosso 11 Portanto É um jogador ideal E é mesmo este jogador Que eu quero Para o lado direito E vou aqui Inquirir pelo Kyle Walker Espero que o Tottenham Nos ajude A contratar aqui O Kyle Walker Para a nossa equipa Será difícil Mas era mesmo muito bom Para finalizar Com o nosso ataque Temos aqui Paulo Dybala 94 de dribble 93 de controle de bola 92 de aceleração 92 de agilidade Finalização de 91 Sprint 87 Este homem é Bala Como diz o nome dele É espetacular Era mesmo Um avançado de ideal Para a nossa equipa Não sei se vamos conseguir Mas era fantástico Se conseguíssemos Não vou inquirir Porque certamente Que a Juventus Vai pedir muito por ele Eu então Prefiro fazer logo Uma proposta E esperar que a Juventus Aceite Caso a contratação Do Dybala Não resulte Podemos sempre tentar Obama Young É excelente 96 de aceleração 96 de sprint Finalização 89 Posição atacante 87 É um jogador Brilhante 87 de tovaral E é muito mais barato Que o Dybala Também por ter 28 anos O Dybala já tem 23 Este é o segundo ano Malta não se esqueçam É a segunda época Eu consegui ir para o United E ficar com a mesma equipa Do Benfica Lá na Liga Transferências e 378 mil Para orçamento De salários Ok? Eu vou dizer aqui então Os jogadores que eu Não vou contar Para esta época Ok? Vamos aqui organizar isto De modo a que eu veja Aqui os listados São bastantes Malta Mas eu quero mesmo mudar As coisas aqui no United Para empréstimo Temos aqui o Tuan Zembe De 19 anos O Guilherme Varela De 24 Borthy Jackson E Andrés Pereira Ok? São os 4 jogadores Que eu posso contar Na próxima época Caso fiquem no Man United E então vou aqui Colocá-los para empréstimo Jogadores que eu não conto mesmo Anderson Johnston Daly Blind Para mim É um jogador Que não serve Para esta equipa do Man Aqui Phil Jones É assim É um bom jogador E é um bom defesa central Mas para o estilo de jogo Que eu quero Aqui neste Man Manchester United Ele não serve Defesas direitas E defesas esquerdas Eu não quero Portanto os jogadores Que cá estavam Vão-se embora Dar-me-an El Fitturi Valencia Apesar de eu gostar Muito do Valencia Eu gosto muito do Valencia Mas sinto que nos pode Dar algum dinheiro E ajudar a contratar Outros jogadores Ok? Portanto o Valencia Também é para ser dispensado Aqui o Riley Também não quero Marcos Rojo Também não quero E terminamos assim Os defesas laterais Ok? Porque no lado esquerdo Vamos contar com o Tipei E com o Luke Shaw Ok? Serão os jogadores Que eu vou utilizar No lado esquerdo Depois temos aqui Goss Herrera Schweinsteiger Mkhitaryan Schneiderlin Yanozai Ashley Young Serão os jogadores Que eu vou Querer Ganhar algum dinheiro Com eles Ok? Não fazem parte Da minha equipa O Mkhitaryan Até tem algumas características Para jogar na nossa equipa Para o estilo de jogo Que eu quero Mas eu não gosto muito Do Mkhitaryan E portanto Também vou vender Passando para os objetivos Desta época Malta Temos aqui Nível da academia Desenvolver 2 jogadores Da academia Em pelo menos 10 da pontuação geral Colocar esses 2 jogadores Em 5 encontros Seja no 11 inicial Ou como suplentes Ok? Isto vai ser complicado Ok? Se isto for só nesta época Vai ser complicado Mas eu vou tentar Cumprir este objetivo Da academia Ok? Eu estou a pensar Continuar no Man United Numa terceira época Portanto Não sei Depende aí Do vosso apoio Desse lado Mas este nível Da academia Seria bastante interessante De fazer Porque iríamos Conseguir 2 jogadores Chave Para o futuro Da nossa equipa Alcance da marca 200 milhões Com vendas de camisolas Nós passamos De 30 milhões No Benfica Para 200 milhões No Manchester United Certamente que o Dybala E o André Gomes E o Obama Young Conseguiríamos Atingir este nível De vendas Mas Vai ser difícil Mas eu acho Que vamos conseguir Aqui Finanças Terminar a época Com margem de lucro De 75 milhões Ok? Temos de ter um lucro De 75 milhões No final desta época A prioridade não é muita Mas era importante Conseguir Aqui Sucesso nacional Nem tem outra hipótese Vencer a liga E vencer a taça Taça da liga Enfim Na taça da liga Vou simular E vou utilizar Os jogadores Que jogam menos Na minha equipa Porque a taça da liga Simplesmente não é Uma taça que eu Tenho em grande ambição Nem nenhuma equipa Acredito Aqui na liga inglesa Mas pronto O objetivo é vencer a liga E vencer a taça Portanto é isso que nós queremos E na liga dos campeões Parece que a nossa equipa Está na liga dos campeões O que é fantástico Na liga dos campeões O objetivo é Vencer a taça Estou muito contente Com os objetivos da direção Malta São objetivos Que Revelam algum interesse Em ganhar E é isso que eu quero Eu venho para aqui Para o Manchester United Para ganhar Não tenho outra Filosofia E é a mesma Filosofia que eu vou adotar Quero ganhar E conto com o vosso apoio Aí desse lado Para o conseguir E é isso que eu quero Já preparada a nossa época Temos aqui convites Para torneios de pré-época Vamos avançar E ver o melhor convite Temos aqui no Brasil 10 milhões Temos aqui Elite Asiática 12 milhões E temos ali o Benfica No nosso grupo Portanto eu vou aceitar Este torneio Podemos ganhar ali 12 milhões E temos um grupo Muito competitivo Que nos pode ajudar Para a liga dos campeões Barcelona Paris Saint Germain E Benfica Que é o atual Vencedor da liga dos campeões Ok Foi comigo que eles conquistaram Esse troféu E tem uma excelente equipa Depois ainda temos O Real Madrid No outro grupo Que possivelmente Poderá passar também Vamos aceitar aqui Taça elite Asiática O seu interesse em Kyle Walker 35 milhões e meio Que é o Tottenham Vamos apresentar uma proposta E ver que jogadores É que podemos oferecer Em troca Ok Portanto Lingard não vai para o Tottenham Obviamente será um dos nossos titulares Portanto temos aqui O Mkhitaryan O Mkhitaryan pode ser Pode ser uma tropa Vamos trocar Talvez o Mkhitaryan Oi não 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 Vamos guardar o Mkhitaryan Para o negócio com o Dybala E com o Aubameyang Se não resultar O Schneiderlin Ok Portanto o Mkhitaryan não Mas podemos dar aqui O Darmian Podemos dar o Darmian Vamos oferecer aqui 15 milhões e meio E o Darmian E esperar que o Tottenham aceite Ok Correu mal O Renato Sanches Proposta inaceitável Vamos subir aqui então Para os 26 milhões e meio E os Feinsteiger Pelo Renato Sanches Vamos tentar Contratar o Renato Desta maneira Depois também não aceitaram O André Gomes Ok O Barcelona não aceitou Os 65 milhões e meio E o Herrera Portanto eu não vou subir mais Não quero Gastar assim tanto dinheiro Com um jogador Portanto digam aí nos comentários Médios centros Que podem Ser parecidos com o André Gomes E que me podem ajudar No estilo de jogo que eu quero Que é a linha Eu quero mesmo Que é a linha Portanto vou subir para os 35 milhões E o blind Eu quero que é a linha O que é a linha É um jogador que pode ser muito importante Na nossa defesa Jonathan Ta 27 milhões e meio Eu queria esperar Que o Phil Jones Recebesse uma proposta De algum clube inglês Mas parece-me estar difícil Portanto vamos dar aqui 10 milhões E o Phil Jones Para trazer o Jonathan Ta Para a nossa equipa Steven Zonzi 31 milhões e meio É a proposta do Sevilla É o que o Sevilla quer neste momento Portanto Eu não acredito muito Que o Dybalen Seja aceito A proposta do Dybalen Seja aceita Ok Portanto vamos oferecer aqui O Schneiderlin Que vale 28 24 milhões Ok E vamos oferecer Mais 10 milhões Pelo Steven Zonzi E inaceitável Proposta pelo Dybala Portanto vamos mesmo Oferecer aqui O Mkhitaryan Que vale Onde é que ele está? Ah está aqui O Mkhitaryan Que vale 32 milhões E subir para os 60 milhões Por este jogador Eu dou mais de 60 milhões Porque é um jogador Que sinceramente Pode mesmo fazer Muita falta A nossa equipa Nós só temos Dois pontas Que é o Ibrahimovic E o Marcial Ok E temos ainda o Wilson Portanto eu acho Que seria muito importante Contratarmos um avançado Forte Man United PSG O jogo com o Benfica Eu vou trazer para vocês Malta ok Porque quero mesmo Ver como está a minha equipa No Benfica Sem mim Ok O Benfica está a ganhar Ao Barcelona Gol de Candeias Candeias regressa E marca gol Gol do Pouba Já estamos a vencer Ok 40 minutos Bora lá equipa Bora lá Herrera faz o 2-0 Boa É bom Herrera marcar golos Que assim pode ser Que o vejam E que o vão buscar Pouba faz o 3-0 Mas bem que a equipa do PSG Também não está Na máxima força Como podem ver ali O 11 que eles escolheram Não é o melhor 3-0 Primeira vitória Logo no primeiro jogo Ok Muito importante Vamos ver as mensagens E esperar que as propostas Que fizemos Sejam aceites Steven Zonzi 10 milhões E Schneiderlin Aceito Vamos oferecer aqui 35 mil euros Ao Steven Zonzi Que é o que ele pede ali E 2 anos De contrato Titular chave Steven Zonzi Pode estar a caminho Da nossa equipe Kyle Walker O Tottenham pede Para aumentarmos o valor Para 23 milhões e meio E é isso que vamos fazer 23 e meio E o Darmian Vamos ter o Kyle Walker Na nossa equipe Renato Sanches 26 milhões e meio E Schweinsteiger Aceite Ok Vamos ter o Renato Sanches Na nossa equipe E o Schweinsteiger Vai regressar a casa Portanto 70 mil euros 4 anos de duração De contrato E eu quero O Renato No nosso 11 inicial Portanto Renato Sanches Conto contigo Inaceitável A proposta pelo Kyle Inaceitável Ok Malta Vou deixar nas vossas mãos Quem é que eu devo Contratar Para a defesa central Assim com características Idênticas ao Kyle Ou se Eu tento mesmo O Kyle Decidam vocês Aí nos comentários Se querem que eu Contrato o Kyle Ou se Contrato um jogador Que vocês Vão sugerir Aí em baixo Com características parecidas Ok Conto com vocês Bora lá Recebemos uma Contra proposta Pelo Deepala Malta Eles querem 85 milhões Em Miquetarian Para vender O avançado Ok Nós tínhamos oferecido 60 milhões Se oferecemos Os 85 milhões Vamos ficar com Muito pouco dinheiro Para transferências Ok Portanto Eu para já Vou deixar passar Vou deixar acalmar Aqui as ideias Da Juvec E quem sabe Se o Aubameyang Não será A nossa alternativa O Tottenham Aceitou a nossa proposta Malta Vamos ter o Kyle Walker Na nossa equipa Vamos oferecer aqui Um salário De 140 mil Euros E papel no plantel Tentular chave Vamos querer o Walker No nosso 11 Bora lá Steven Zonzi Será o primeiro Reforço da nossa equipa Portanto cá está 10 milhões E Schneiderlin Steven Zonzi Chega à nossa equipa E será Muito importante No nosso 11 Ok 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 Vamos defrontar Então o Benfica Logo no primeiro episódio Logo no primeiro episódio Eu vou jogar Contra a minha antiga equipa Eu vou para este jogo Para ganhar Vou mesmo para este jogo Para ganhar E conto com vocês Aí desse lado Sei lá Isto é Eu vou jogar Contra 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 uma equipa Que deu muito Ao meu canal Contra uma equipa Que numa série Deu muito ao meu canal Portanto É sempre É sempre diferente E eu nunca pensei Que fosse Defrontar o Benfica Tão cedo Ok Nunca pensei Que fosse Defrontar o Benfica Tão cedo Nesta segunda temporada Mas o que é certo É que Vamos mesmo fazê-lo E Eu conto com o vosso apoio Desse lado Bora lá Benfica Manchester United No primeiro episódio Deste nosso novo Modo de carreira Deste nosso novo Não sei o que dizem neste momento Malta Não sei o que pensar Estreia do Manchester United Aqui no canal Malta Benfica Manchester United É o nosso primeiro jogo Neste novo Modo de carreira O Benfica A fazer muitas poupanças Aqui neste show Dele Alli Não está a jogar O principal jogador Desta equipa Ok malta Dos reforços Que fizemos no Benfica Cremio que apenas O Rashford E o David Luiz É que estão a jogar Mkhitaryan Joga para o Luque Show Estrela de passe Bora Luque Show Bora Luque Show Marcial Dá para Fellaini Ibrahimovic No grande ar E o remate E a defesa Do guarda-redes Ainda Marcial Tem tudo e o golo Mas É canto Para o Manchester United Vai jogar com o Luque Show Não está ninguém A cobrir o Luque Show Parou Luque Show Tentou pintar ali Nelson Semedo Consegue o cruzamento Mas Ederson Está atento Marcial Devolve a Mkhitaryan Excelente Mkhitaryan Na grande área Do Benfica Olha o cruzamento Um breve ouvinte E a defesa De Ederson Mkhitaryan A ganhar bola Muito bem Fim da primeira parte Pessoal Benfica 0 Manchester United 0 Vamos para a segunda parte Vai entrar o Rafa Sai o Candeias Atenção que o Rafa Pode fazer estragos Conhecemos bem o Rafa Nesta equipe Conhecemos muito bem o Rafa Mkhitaryan O remate e defesa De Ederson Atenção ao Benfica No ataque André Almeida No cruzamento Smalling E Atenção ao perigo Selys Consegue cabecear Entre Dele Alli Sai André Almeida Entrou Dele Alli Na equipa do Benfica Rashford Ora o Benfica Dele Alli E a defesa do De Rea Excelente Dele Alli No remate Vamos mexer Vamos mexer Primeiro remate Do Benfica É Dele Alli Vamos colocar aqui Pogba Vamos trocar o Fellaini Não Não Vamos deixar o Pogba Na frente Vamos trocar o Fellaini Pelo Nuzonzi Que é o nosso reforço Juan mata pelo Wayne Rooney Eu sinceramente Acho que o Rooney É mesmo avançado Não dá Para jogar ali Não esquece E Lingard Pelo Mkhitaryan Vamos ainda Pôr o D-Pay No lado esquerdo Já que podemos Fazer várias alterações E acho que é tudo Bora lá Olha Pogba No ataque Pogba No ataque O remate Pogba A bola vai lá Vai jogar com o Ibrahimovic É para lá que a bola vai Volva para o Mata Ora o United No ataque Com perigo Bola para o Martial Faz o remate E o golo Martial faz o golo Martial faz o golo Contra o Benfim Contra o Benfim Vamos avançar Vamos avançar Recua Recua Smalling Recua Olha Rásford No remate A bola sai Lado Termina Pessoal Terminou Vencemos o Benfica Parece que sou gêmeo do Rui Vitória Como podem ver aqui Não sei Não sei o que dizer É simples difícil Nunca pensei que ia Defrontar o Benfica Tão cedo E Primeira vez que Chegamos contra o Benfica Vencemos Gol de Martial Mesmo Terminar a partida Vamos continuar com o nosso episódio Espero que tenham gostado Deste primeiro episódio Do modo carreira Com o Manchester United Pessoal já sabem Quem é novo Subscreva ao canal Para atingirmos a nova meta Dos 5 mil inscritos Muito obrigado a todos Vocês são os melhores inscritos Do mundo Se gostaram deixem o vosso like 300 likes E temos episódio novo Já amanhã Conto com o vosso apoio E desse lado Eu vejo-vos num próximo episódio Adios